O blog Álvaro Neves está aqui com Rafael Pessanha. Rafael Pessanha é candidato a chefe do Poder Executivo Cabo Friense para essa eleição suplementar. Rafael, nos fale um pouco sobre sua plataforma política. Primeiro, nós estamos aqui na Feira do Mercado Sebastião Rã, domingo de manhã, tradicional na cidade, fazendo essa visita que a gente faz todo domingo, só que dessa vez fica aí, né? Primeiro dia de eleição, a campanha para eleição se implementar no dia 24 de junho. A gente conversou com todos nós, apertamos a mão, apresentamos a nossa proposta, o nosso nome, para que no dia 24 de junho Cabo Fribe possa eleger um 12, Rafael Pessanha, Adamé de Muniz, vice-prefeito. O que a gente quer? É muito simples. São dois anos apenas, dois anos e meio, para que a gente possa dar um novo ato à cidade de Cabo Fribe. É um tempo público, onde a gente vai precisar resolver coisas emergenciais, e nos buracos da cruz, como a iluminação para a cidade, os bairros, baixar a iluminação para ter mais segurança, e principalmente a cidade de Maceio do Sul, porque a cidade só anda que o servidor público estiver recebendo dinheiro, para que o hospital possa atender bem, para que a escola tenha aula, e para que o comércio possa aumentar a sua vida. E a gente quer resolver esses problemas emergenciais para começar a fazer cada vez que a gente vai crescer, atraindo empresas, através de programas de incentivo fiscal, e gerando emprego para a nossa gente. É muito simples, basta por vontade, basta querer, e esse é o nosso desejo. Vem com a gente, vem conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael.